Buenos Aires, a capital argentina, guarda segredos, alguns deles relacionados com Belo Horizonte. Um assunto que diz respeito à literatura, ao teatro e à televisão. Estamos aqui no bairro de Rujuy, em frente ao rogar Guilherme Raulson. O lugar é um asilo, responsabilidade da prefeitura de Buenos Aires. O mais importante, no entanto, será a pessoa que vinha encontrar aqui dentro. Nesse asilo está uma mulher que fez história, o primeiro na zona boêmia de Belo Horizonte. Era a preferida dos homens. Os colonelos do café e do gado chegaram a oferecer fortunas para que ela fosse viver com eles, mas nunca aceitou. Tardes de Hilda Furacão, que virou livro na obra de Roberto Drummond, depois uma peça de teatro e uma minissérie da Rede Globo. Casou-se com o então jogador, Paulo Valentim, largou a zona. Os dois foram parar em Buenos Aires. Era ídolo do Boca, mas a bola acabou. O dinheiro também, consumido pelos vícios que ele tinha, com a bebida e o baralho. Valentim morreu em 84 e Hilda ficou em Buenos Aires. Nunca quis voltar ao Brasil. Passou a viver de favores. Mas um dia caiu, foi parar no hospital. Recuperada, foi levada para esse asilo. Ia lá, relembrando os grandes momentos do passado que ela vive. Olá. Ele é brasileiro também. Ele é jornalista. Sim, sim, sim. Eu também não sei.